Tudo bom com vocês? Quero mandar um abraço para cada um de vocês que assiste o canal do Ode TV Um abraço bem apertado No vídeo de hoje, vou mostrar o jardim em frente a Unimed para vocês, tá bom pessoal? Já começando aqui fora, pelo lado de cá Olha essa florzinha azul que bonita A Unimed está ali Vou mostrar aqui Só que não pode entrar ali dentro não Vou mostrar daqui de fora Vou mostrar de lado aqui para vocês verem Eu acho interessante o formato que eles fazem A florzinha vermelha aqui que nem abriu ainda Bom, não sei se abre também, não conheço né Ou se já está aberta Provavelmente está aberta Porque eu estou vendo umas bolinhas aqui Esse Ode TV Quer fazer vídeo de planta Mas não sabe nem o nome das plantas Eu nunca vi isso pessoal Mostrando aqui Eu acho interessante os formatos Tem um tipo de coqueiro aqui Tem mais coqueiro lá Um tipo né Jogaram uma garrafa ali Algum bebo que passou aí de noite Eu acho Ode TV não bebe mais Bebia parou Fumava também parou Graças a Deus Do mar contra o sol é um problema Quando você vira lá para cima Apesar que está nublado Meio nublado né Tem dias Que o Ode TV está todo enrolado Mas é assim mesmo É mais para mostrar mesmo Pessoal Não sei o nome não Tem mais coqueiro ali Virar para o lado de cá Tem mais aqui Vou dar uma pausa Vou passar para o outro lado Já passei para o lado de cá Aqui tem um monte de tipo De coqueirinha Argilha expandida Ali embaixo Aqui é bom que as galhas Eles cortam Vai jogando ali Vai virando tudo a dúvida também Mostra mais para o lado de cá As florzinhas amarelas Ali embaixo Ver se eu consigo Ficar aqui Bem bonitas Tem mais ali Está vendo Tudo é dessa palmeira Aqui Ah pessoal O Ode TV A gente não tinha nem visto Chegar para trás Aqui Só que vai ficar escura A imagem Está vendo Está vendo Está vendo O caminhão passando E também tem um pouco Aqui Eles colocam um monte de pedrisco Está vendo O caminhão já foi embora Caminhão barulhento Pessoal O vídeo de hoje Foi mostrando Um pequeno jardim da Unimed Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscrevam no canal Deixem aquele joinha Ativem o sininho Compartilhem nas redes sociais Até o próximo vídeo E que Deus abençoe a todos Everybody baby show me